Peguei uma guia aqui, o que a gente tem aí? Guias de válvula, qual que é o problema dessas duas guias? Dois problemas que é comum em guia de válvula, desgaste prematuro ou engripamento. Na foto de cima ali a gente está vendo o diâmetro da guia, então esse é o diâmetro, o diâmetro superior, dá para ver que ele está com o diâmetro já com desgaste e com ovalização. Primeira situação, se está com a ovalização significa que já tem um desvio de usinagem, um desvio de simetria. A válvula, deixa eu pegar uma válvula aqui, doutor Carlos, ela já está empurrando para a parede lateral da guia. Imagine isso aqui, 50, 60 vezes por segundo empurrando na lateral. Já não tem mais película de óleo, já vai estar comendo. Primeira situação também, se está dando desgaste, menos mal, pelo menos ele não deu engripamento. Na foto logo ali abaixo, a gente pegou a guia de válvula, cortou ela e a flechinha ali está mostrando uma parte que parece uma oxidação, mas na verdade é um engripamento. O engripamento, pessoal, é a fusão desses dois materiais. É a fusão da haste da válvula com o material da guia. Quando isso aqui funde, por temperatura, por falta de lubrificação, por falta de folga, ele gruda. E quando gruda, de novo, se ele estrangular um movimento normal de todo conjunto, vai vir pistão aqui em cima, vai cabecear a válvula, vai empenar e vai dar um xabu gigante, um grande problema. Então, a gente conversa bastante sobre isso. O que tem que ser feito? Alinhamento. Algumas retípicas de alta precisão fazem esse alinhamento perfeito, mas mostra aí. A cereja do bolo é isso aí. É o alargador. Você tem um aí? Tem, tem também. Posso ter que vai ficar mais um alargador aqui. Bom, pessoal, isso aqui é... O Dr. Carro mostrou ali, é um alargador. Para que serve alargador? A Rio, ela já tem um diferencial. O furo dela, o furo da guia, ele já é um furo acabado. Então, vai lá, bota com uma prensa hidráulica, não com a marreta, que nem a gente acaba vendo aí, pronto. Tá legal. Como ela tem uma alta precisão no furo interno, na teoria não precisaria de um alargador. O porquê que a gente fala isso? Um cabeçote gigante, uma massa de material absurda, uma parede da guia de válvula fininha. O que vai acontecer? Em algum ponto da guia de válvula vai fechar. Não fechar a ponto de estrangular o movimento, mas ele vai fechar e vai acabar enganando o retificador e o mecânico. O que tem que fazer? Passar o alargador correto. Esse alargador, ele tem o diâmetro exato da haste da válvula, ele vai calibrar o furo da guia e acabou o problema. Isso aqui salva, como tu falasse uma vez, salva vidas, né? É, mas o pessoal, às vezes, tem uma falsa impressão que eles veem uma ferramenta dessas e falam assim, Ah, isso aí vai abrir o buraco da guia. Não, isso aqui, no máximo, tira um talquinho, um pozinho. Ele é só para dar um confere. Se a guia está certa na aplicação e você colocou a ferramenta e ela mal raspou, está ótimo. Agora, se você expõe a tua ferramenta e tiver que fazer uma força, chamar três pessoas para alciar, aí não é um abridor, é um alargador, mas é só para calibrar o furo. Agora, eu posso usar aquela esferinha também? Boa, a esferinha pode usar, não tem problema nenhum. Eu prefiro muito o alargador porque ele faz uma calibragem, ele tem todo um piloto, as arestas dele, faz uma correção um pouquinho mais homogênea para não ter um desvio de simetria, ele jogar para o ladinho. Mas a esfera já faz esse trabalho. Normalmente, a esfera, Dr. Carro, é encontrada quando o cliente não aplica uma guia de válvula, aplica aquelas camisinhas e faz também o trabalho de uma guia, só que tem uma vida útil bem menor do que uma guia de válvula. E ali se usa bastante essa esferinha para calibrar o furo. Beleza, então vamos ao alargador. A Rio tem todos esses alargadores para toda a linha? Todas. Pensou em alargador, hoje a gente tem mais de mil modelos de guia de válvula e a gente tem alargador para todas elas. Então, não tem desculpa para não achar para calibrar. E, de novo, não precisa comprar exatamente o alargador da guia. Não vou vender o peixe para um serviço bom. Passando o alargador, está perfeito. O porquê que a gente indica esse alargador que a gente fabrica aqui, no mesmo setor que fabrica guia de válvula? É pela vida útil, as arestas, todo o controle que a gente faz para usinar as guias de válvula, a gente também disponibiliza para o mercado esse alargador. Normalmente, um alargador de mercado vai durar 10% do que esse alargador aqui vai durar. Então, tu tens para um diâmetro específico, ele dura a vida inteira. É uma vida útil muito grande. Lembrando que entre a guia e a válvula, no movimento das duas, nós temos uma necessidade de lubrificação, certo? Ou seja, o retentor de válvula, retentor de guia, esse componentezinho que o pessoal está acostumado aqui, ele não é exatamente para reter. Ele é para dosar uma lubrificação que tem que descer entre a guia e a haste. Quando você tem uma montagem, por exemplo, vamos falar que fica com 6 décimos, vai. Quantos décimos a gente vai encontrar entre uma guia e uma válvula? Um décimo. Um décimo, vai. Se eu tenho 6 décimos, eu vou ter, às vezes, um desalinhamento desta válvula que vai prejudicar na vedação, correto? Se eu tenho menos do que um décimo, e na hora que eu montei, a válvula até passou na guia, mas quando esse motor aquecer, esse um décimo pode promover o engripamento, é isso? E também não deixar passar o filme de lubrificação, correto? É isso aí, perfeito. Por isso que a gente sempre fala, o barato pode ser um componente que tem um custo-benefício absurdo, o valor é baixo, então botar um retentor, na verdade, dosador, que é esse de altíssima qualidade, faz toda a diferença. Ele tem que dosar, passar a película de óleo perfeita ali, porque se ele tiver qualquer atrito, ele vai subir a temperatura e vai gerar esse problema que a gente está vendo aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri